perguntado assim, foi herguito, de todos os circunstantes, sabiam de quem se tratava, de quem se tratava, teu filho na verdade, como agora todos os circunstantes estão sabendo de quem se trata, seu papis de Hezo, teu filho, teu filho, teu filho, teu filho, teu futuro ministro do Senhor, até o futuro súdito do Senhor, porque o que essa família está fazendo é não mais do que repetir o que fez Ana, entregando a Ti, Senhor, o seu filho Samuel que veio através de uma promessa e essa mesma promessa foi feita pela minha irmã Genaína, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor e aí está o exo nasceu o exo, leve a luz o exo, o exo, tenha luz sobre ele, tenha bênçãos dos seus pais dos seus namores dos seus irmãos, dos seus tios do adeus, da sua parentela que tenha bênçãos da tua igreja, tenha bênçãos de ti, Senhor. Por isso nós o apresentamos a Ti nessa hora de santificação de separação separa eles da sociedade da Deus que eu tenho que eu possa viver na sociedade como cidadão guardando a Tua ética da Tua defesa, Senhor. Que eu venho a amor, Senhor. Que ele seja, Senhor, um homem de misericórdia disposto a Te servir. Por isso nós te apresentamos ao exo como ministério e como igreja nós entregamos o exo para o Teu cuidado. Amém. do que o Teu cuidado Obrigado.